Música Busca domiciliar e o bem suspeito e a lei em minha residência tem que ir ao mandato do Rússi Tribunal. Lhe Rússi programa a grande entrevista e estúdio dois de amém, segunda semana, advogado Benevides Barros considera Busca no apreensão da L.M. e a minha residência tem que ir ao mandato do Judicial. Quando lá ir ao mandato, a apreensão refere a ilegal, não viola a minha direita. Hoje o senhor Dino explica, explica quando a minha terminologia acadêmica, que vai ser a residência, a domicílio, blá blá, etc. E no artigo 70, o senhor Dino explica que é o número 2, o senhor Dino explica que é o número 2. A polícia, não é? A opressão, a busca, antes do mandato sair, mas bem, a gente tem que ir ao autor. Depois, imediatamente, apresenta para o Ministério Público, para a sua presença, apresenta para o Tribunal, a validação. A questão, não é? A polícia tem que colocar para o público, para o público, até, O defensor público está aqui em Guterres. O defensor público está aqui em Guterres, importante para a pesquisa, mas em que a busca tem que definir busca de ferro urgente que fragante delito. O defensor público está aqui em Guterres. O defensor público está aqui em Guterres, o defensor público está aqui em Guterres. O defensor público está aqui em Guterres. o processo que agora com o Imputa vai, Sr. Elem, não é urgente, não é considerado que é um delito de fragança. Ou fora de fragança de fragança de fragança de fragança de fragança de fragança de fragança. Então, tem que ter uma boa truha, tem que ser quieta para depois, e até melhorar a solução. Se lá, está calmo. E com certeza, está a cara do atuado, aceita que ela aceita, representar o Estado Unido com o Ministério Público. Com certeza, a decisão de que o Tribunal Atum, com certeza, ela aceita representar o Estado e o Ministério Público, que ela recorre para esse recurso. Mas, quando a situação de que ela buscou elem na residência, na domiciliária, não é mesmo que ela. Então, ainda fora de fragança de fragança, não é mesmo que a decisão de que o Tribunal Atum não é mesmo que ela. Além de que a Junta Pesigmo Atetem, a busca domiciliar tem que ir ao mandado judicial. Quando o domicilio, não é, com certeza, tem que ir ao mandado judicial. Se ela é mandado judicial, por consentimento, não é claro. São as residências, ou os domiciliários? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Quando ela aceita o desejo. Por enquanto, a saúde foi um exemplo, a gente tem um fato de que a gente tem uma segurança de justiça. E a residência, a gente tem um exemplo, se a gente tem uma polícia, uma polícia hoje é 56, com urgência, perigo, demora, destruição, com urgência, a polícia é melhorar, estamos lá os domiciliários. Mas quando a polícia obriga a dormir, a minha cara não busca para a união. Mesmo que sem mandado judiciário? Sem mandado, a gente tem que autorizar, nem a domicílio. A domicílio, só a gente tem autorização do tribunal, mandado do tribunal, ou consentimento. Mas foi bem, a gente tem que fazer questão. A equipa conjunta busca a suspeito LM na residência, e a área do OES, município de Kisá, consegue identificar que a gente tem uma pistola, que a gente tem uma pistola, e a munições de Rua Ressi, que a gente tem que fazer trago a suspeito LM na residência. A equipa cobertura, ZMN.